Uma reunião solene para celebrar personalidades e instituições que promovem o esporte profissional e amador na cidade. A iniciativa do vereador Ebinho Florencio lotou o plenário da Câmara do Recife em uma noite de emoção e reconhecimento. É o momento de exaltar os que fazem o trabalho amador, os profissionais que fazem diversos segmentos de atuação no esporte, que vai do futebol, do judô, da capoeira. Então é um momento de reconhecimento e levantar realmente representantes que fazem o esporte em nossa cidade. É muito importante essa iniciativa. Nada é mais importante do que o esporte. É como eu sempre digo, o esporte é sinônimo de educação e de cultura. O vereador homenageou 40 pessoas e instituições. Atletas, profissionais que atuam na área, representantes de entidades, clubes e associações receberam certificados pela contribuição para a sociedade através dos esportes. Foi um ato muito importante do vereador Ebinho para aumentar a visibilidade do esporte amador, para fomentarmos mais recursos, para disseminar a ideia, impulsionar mais pessoas para que eles consigam se desenvolver através do esporte. A Federação Pernambucana de Futebol vem desenvolvendo ao longo dos seus 109 anos esse trabalho de querer resgatar e de querer transformar o jovem, tanto com suas competições de cunho amador, de base e profissional. Eu acho que o intuito hoje aqui, com essa homenagem a todos os esportistas da área, veio resgatar toda essa dinâmica, todo esse poder que o esporte tem de transformar as pessoas. Durante a solenidade que foi presidida pelo vereador Vitor André Gomes, teve ainda apresentações do músico Tom Reis. E também do coral Vozes da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu não queria acreditar, eu queria me saudar, e não me interessava me seguir. Obrigado.